Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vlog E hoje eu vou lá na casa do meu primo pra gente gravar umas tags e eu vou filmar tudo pra vocês, beleza? Então, bora lá, deixa o like no vídeo se vocês estão curtindo os vlogs no canal, é nóis Olha quem tá ali embaixo me esperando Mr. Phelps Opa Ele tá ali embaixo, que legal A gente vai gravar umas tags bacana Olha que legal Tem que gravar, é a vida Ó, que um meio comprimento bonito Galera, agora a gente vai lá na casa do Wagner e é nóis E aí, tudo bom com você? Dá um oi aí pra galera Beleza galera O que a gente vai gravar hoje mesmo? Primeiro vamos comer um sorvetão Ah, então a gente vai comer um sorvetão agora Quem comeu o Tomar que fala? Acho que é comer, não é? Chupar Chupar? Eu vou pegar Ah, eu espero ele amolecer pra enfiar ele na boca, então eu chupo Então vamos chupar um sorvete Olha só o Phelps O nome daquele vídeo aqui? Olha o Vagueiro Nossa, você viu? Porque tem um balde aqui galera A gente vai gravar alguma coisa, eu não sei ainda o que que é Mas tem um balde e um copo de água, o que será? E tem vários vídeos na televisão E tem uma pasta de dente E tem uma pasta de dente E um elástico E um elástico Vai dar merda Vai dar merda né Phelps Vai dar muita amostra, não quero dar risada não Dar risada? Hum, o que será? Eu sou sério O que será? Gente não rir Será? Tá vendo? É Caralho Tá girando o zóio ali mano E aonde vai passar esse Tent No Hero? Vai passar no meu canalzinho Como é o nome? Vou ver esse pedaço Coloca aqui ó Ah, edição pra mim Filho da mãe Filho da mãe É O nome é Phelps Coloca aqui ó Phelps Vai ter que editar Vai, tem lá também Tent No Hero Então passam lá também Então vocês vão ter que assistir É É E tem elástico e pasta de dente Ih, olha lá Ela é linda Eu vou baixado já aqui ó Eu também Acho que minha calça rasgou Eu acho que a minha Tá rasgada Shhh Shhh Vai gravar Shhh É É É 2 Olá E sejam todos bem-vindos A quem fala é o Wagner Começa agora mais um vídeo do canal Desperdantes Bom galera, não sei se vocês viram Ontem eu postei no Facebook Pra vocês me mandarem vídeos engraçados E hoje eu vou ver o que vocês mandaram Mas antes de eu explicar o que vai acontecer Deixa eu chamar aqui duas moças bonitas, formosas Que vão me acompanhar nessa viagem Primeiro, o meu primo O Matheus Opa O cara já chegou gravando Ih, eu tô filmando aqui ó Olha lá Ih Ali Vocês vão ter que entrar no canal dele pra ver também É Ixi, filmou? E a outra moça? Linda Pau Ih, chegou com o cabelo Eita Que liderinha hein Tudo sabe hein Tudo de boa mano Eu não sei como é que você tá Eu tô com um bagulho de calor Mas o vento tá ligado aqui Tá Tá legal Tá dando um vento aqui Bastando Então galera O que vai acontecer? Não vai ter grande né Tô com um pra fazer Desculpa O que vai acontecer aqui é o seguinte A gente vai assistir os vídeos que vocês mandaram O primeiro que der risada O vídeo tá tudo aqui na TV O primeiro que der risada vai Tem que passar a pasta de dente na cara E vai ficar o vídeo inteiro com essa porra na cara Que arde hein Vai arder e vai bater um vento ainda Ó a situação Tá ardendo velho Ó meu olho já tá vermelho É um olhinho Ó o pequenininho Tanta frescor mano Nossa Vai dar uma refrescada Tô sentindo a menta daqui mano Só o vento já batendo Tá vendo a frescor da sua cara aqui mano Tá ardendo velho O cheiro tá bom Nossa Galera acabou de gravar aqui Mano Olha Me ferrei com pasta de dente Você nem se ferrou né Graças a Deus E o Felps se ferrou com elástico e chinelada nas costas Dá pra ver? Não sei se dá pra ver na testa aqui Duas marquinhas ó Tomou elasticada e chinelada Vai tá lá Entra lá pra ver depois hein Eu tô olhando pra lá e pra cá Tá no canal dele que vai tá tudo isso aqui mano É nóis Pode finalizar Isso arde mano Nossa Tá mó seco Olha isso Parece pedra mano Caraca Pedra Pô virou o pé disso aqui mano Não sai não Olha lá Olha isso Nossa Nossa Olha Grudou Nossa Nossa tá ardendo meu olho É começar a arder Nossa Nossa Olha Nossa véi Que coisa que aconteceu aqui Isso que você vai curar a cara aí né Ui Galera depois deixa eu falar no canal Me lasquei galera Olha isso Olha Olha isso véi Nossa véi Não quer sair né Não quer sair né Nossa eu me lasquei mano Agora terminei de lavar meu robô Vai tudo lá Ainda tem? Putz Galera, sério, ficou muito tempo a pasta de dente, mano, ficou tipo o quê? Uns 15 minutos, será? Mais. Mais de 15? Eu fiquei muito tempo, galera, é que vocês não viram, mano, porque... Mano, no canal dele dá pra ver, no canal do Wagner, vocês entram lá, eu fiquei muito tempo com a pasta de dente, velho, e... Ardeu pra caramba, mano, o bagulho até secou, mano. É, agora tá dando frescor, mano. Agora tá mó fresco, mano. Bate um vento assim, já arde, mano. Caraca, mano, cê é louco. Tá tomando um sorvete aí. Opa, tá bacana, hein. Opa, delícia. O restinho pra vocês. Bacana. Engraçado, hein, mano. Olha os caras rachando, mano. Meu Deus, meu Deus. Ô, cê tá vendo isso? Eu tô vendo o cara requebrando ali com patins, mano. Olha lá. Pisei aqui. Pisei aqui. Oxe, caraca. Os caras atropelados, esse robô gostou. Ele tá perto da praia. Ixi. Ixi. Chegou assado em casa dele. O bagulho é bem na casa dele. Ixi. Olha que ele assiste na casa dele, né, Feb. Isso, isso. Deixa eu ver você, né. Deixa eu ver você. Olha eu ali filmando, olha. HD, olha. O que é tecnologia? Parece ali. Parece o que tá aqui e ali. Legal, mano. Pois mesmo. Galera, eu acabei de chegar em casa. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram, deixa aquele like. E passa lá no canal do Wagner que vocês vão ver lá os desafios lá do Tente Não Rio. Que ficou bem legal. Eu vou deixar aí na descrição o canal dele. E vocês entram lá e assistam o vídeo quando sair, beleza? Eu não sei quando que vai sair, mano. Mas um dia vai sair. Então é nóis. Like, se inscreva no canal e... Falou! Fui!